Olá, estamos no Fórum Sintra e a receita que vamos fazer hoje chama-se Guacaninja. Para fazermos vamos precisar de pimento, azeitonas, cebola, tomate, sal, pimenta, alho, lima e abacate. Para me ajudar a fazer esta receita temos aqui um convidado muito especial e ele é Ocásio. Olá, estás aí em baixo? Tudo bem? Anda! É para subir? É para subir. Nós temos uma pequena diferença de alturas porque o Cásio come muito Guacaninja e eu não. Vamos começar, não sei se me podes ajudar a cortar este tabacate. Se precisarem da ajuda dos vossos pais para essas partes façam como eu, chamei o Cásio. É para tirar, vamos tirar e vamos fazer o nosso Guacaninja. Já foi, pronto. Esse foi muito melhor, corta um bocadinho do tomate. Não é nem um quarto, nem metade, é um bocadinho. Cebola? Pode ser cebola. Ok, bora lá. Perfeito. Agora, lima, corta a lima, esprema a lima. Espero que saia azul. Isso acertou-me um bocado no olho. Vou aqui desaparecer e tu ficas com a câmera só para ti e depois uma pitada de sal, de pimenta e o metade do alho, ok? Vamos pôr o alho agora. Uma pitada de sal. Eu não sei o que é que é uma pitada de sal, pessoal. Eu vou pôr aquilo que eu acho que fica bem, pronto. Agora, vamos para a pitada de pimenta. Isto eu tenho medo de pôr demais, não vai ser depois ficar estranho. Voltei, tiveste todas as minhas, eu sei que sim. Agora falta. Não, não, não. Tchau, podes-te ir embora, tchau. Agora vamos pôr um bocadinho de árvore. Um bocadinho de árvore, vamos lá. Já está tudo, não é? Já são os ingredientes. Sim, todos os ingredientes estão no nosso caldeirão. Ok. Isto está... Está quase. Está a ficar preso. Não. Está bonito. Está bonito. Cheira bem? Cheira, cheira bem. Cheira, cheira. Eu ia dizer a líquida. Cheira a água caninha. Pois, então vamos fazer a máscara. Tu fazes a máscara, é isso que eu queria dizer. Os meus convidados sofrem sempre um bocadinho, mas depois saem daqui com músculo. Passam aqui o tempo a cortar. Aham, vou cortar aqui as fitinhas. Mais uma fitinha. Pronto, vamos cortar uma azeitona, porque vamos fazer os olhos. Ok, estamos a deitar o guacamole na taça. Então falta pôr a máscara para podermos provar. Ok, então pronto, vamos pôr a máscara. Sim, está bonita. Gostam? Provavelmente este guacamole já. Agora quero provar. Agora que vamos provar então. Ok. 3, 2, 1, bora. Pega. Hum, é bom. Está mesmo bom. Tchau. Adeus. Obrigada por terem vindo. Fiquem bem. Beijinhos. Olha. 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 E aí? Falas? Não. Não, não é? Não. Eu não falo. Olha. Olha. Nick Chefs em parceria com Fórum Sintra. No Nick Chefs, o chefe és tu.